Agora os prémios ADSP na categoria Proteção de Pessoas e Bens vão ser atribuídos ao Vigilante da Sronque Charon, Sérgio Simão Santos Dias, e ao Vigilante da Comandos Seguros, Diogo Filipe dos Santos, Aldiria. As candidaturas foram propostas pela direção da ADSP e mereceram o voto favorável do anânimo do Júri pelos seguintes motivos. No dia 11 de Outubro, pelas 14h, o Vigilante Sérgio Dias, enquanto desempenhava as suas funções de Vigilante no Centro Comercial Colombo, abordou um suposto de safeta com mochila da couve que circulava a pé dentro do centro e obrigou-a a retirar o capacete de motociclista conforme norma interna de segurança daquele centro. Passados cerca de 10 minutos, o suposto de safeta participou num assalto a uma loja naquele centro de onde foram roubados vários relógios de elevado valor. Com esta ação, o Vigilante Sérgio Dias foi possível visualizar e gravar no sistema de CCTV o rosto do suposto de safeta, dando assim o indispensável contributo à condução de uma melhor linha de investigação, se possível, como desejava, à captura e responsabilização criminal do ou dos assaltantes. O Vigilante Sérgio Dias, consciente das melhores práticas prudentivas, praticou assim uma ação notável de proteção e segurança pelo que é digno professor deste prémio. Chamo-nos então para receber o prémio, o Vigilante Sérgio Dias. Em nome do Sérgio, gostaria de agradecer à Associação, na pessoa do Sr. Presidente, esta atribuição. Gostaria também de agradecer e de reconhecer claramente este evento como um maritório e que dignifica claramente esta atividade da segurança privada. Já ando nesta segurança privada há 26 anos, portanto, não são há dois dias e, portanto, é importante realmente reconhecer o evento desta dimensão. Portanto, a Associação, a todos estão presentes e ao Sérgio, que não pode estar presente, eu gostaria de agradecer este momento. Muito obrigado. 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 Obrigado.